Fala aí galera, beleza? Meu nome é Arlindo Pereira e hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar os PSP States no seu PSP. O recurso de Load Save State, como você já deve saber se você roda emuladores, permite que você possa salvar e carregar o jogo a qualquer momento, independente do lugar onde o jogo deixe você salvar. Isso é muito bom se você for noob e quiser salvar o seu jogo do Pokémon no meio da Elite dos 4. Na verdade os emuladores já permitem esse recurso e a grande sacada é que esse programa permite que você salve o jogo a qualquer momento, em qualquer jogo de PSP ou Homebrew. A pizza chegou. Puta que pariu. E aí com o PSP State você pode salvar o seu jogo a qualquer momento, em qualquer lugar do jogo, sem estar perto de um save game, em qualquer jogo de PSP ou Homebrew. Não funciona pra jogos de PS1. O PSP States tem 18 slots de Save State, então você pode salvar até 18 pontos diferentes do jogo. Eu vou mostrar pra vocês como faz pra instalar. O procedimento é o seguinte, você vai entrar no site do Dash Hacks, o link tá aí na descrição do vídeo, e aqui ele tem o link de download. Download PSP States. É um arquivinho zip bem pequeno. Download, beleza. Salvou. Eu esqueci de falar no começo do vídeo, mas isso só funciona se o seu PSP tiver... Qual é o melhor termo pra falar? Jailbreak? Não, desbloqueado. Uma coisa importante, isso só vai funcionar se o seu PSP tiver desbloqueado. Então, se o seu PSP não tá desbloqueado ainda, dá uma olhada aí no YouTube que tem um monte de vídeo explicando como faz isso. Então, depois de baixar o arquivo .rar, você vai ligar o seu PSP no seu computador. Então, você vai baixar esse arquivinho .rar, dentro dele tem a pasta SEPlugins, e você vai jogar isso na raiz do seu PSP. Então, só arrastar. Beleza, copiou os arquivos. Depois que você copiar os arquivos, você tem que abrir a pasta SEPlugins, editar o arquivo game.txt, e copiar essas duas linhas que estão na descrição aí do vídeo também. Ok. Só salvar, ejetar o seu PSP e reiniciar ele. Bom, acabei de ejetar o PSP do computador. Primeira coisa que tem que fazer é reiniciar ele. Então, deixa eu sair aqui da tela de ligação USB. Segura o Power até o final pra desligar. Completamente, não é só suspender, tem que desligar completamente. Beleza, desliguei. Vou ligar de novo. Tem que aparecer essa tela, Sony Computer Entertainment, pra você saber que você desligou de verdade. Beleza. Eu tô na versão 6.60. Então, tem que fazer de novo aquele procedimento de rodar o Fast Recovery. O que eu vou fazer agora. Isso aqui é o que você já faz normalmente, né? Se você usa essa forma de desbloqueio. Ok, agora a gente tá pronto pra testar. Eu vou pegar um jogo aqui qualquer. Digamos, Silent Hill. Dá uma agonia, como se você estivesse com uma perturbação espiritual, essa porra. Vou avançar o vídeo pra pular um pouco a abertura. Beleza, ó. Então eu tô aqui no meio do jogo, andando na névoa. Podendo ser atacado por zumbis. Como funciona? Você aperta o botão Playstation. Aperta L e R. Ele aparece esse menuzinho. Tem a opção de Save e Load Local e Global. O Local é um save que tá preso especificamente nesse jogo. E o Global é um que tá disponível em qualquer jogo. A diferença é que se você usar o Global, você pode carregar um state de outro jogo. E efetivamente mudar de jogo muito rápido. Então vamos testar o modo Global. Eu vou escolher aqui. Save. Já tinha até um save de GTA aqui. Vou salvar no slot 2. Beleza. A tela fica preta. Ele pisca aqui o LED verde uma vez. Ok, voltou pro jogo. Ó, vou andar aqui mais um pouco. Vou voltar pra trás. Só pra mostrar a diferença. Beleza, ó. Voltei pro caminhão. Então nesse momento eu vou dar Load. Aperta o botão Playstation de novo. L e R. Opção de Load. Nesse caso, Global. Slot 2. Escolheu. Piscou o LED verde. Tela preta. Beleza. Voltou aonde tava. Você vê que isso é um recurso muito útil pra te ajudar a não ter que voltar num save point que for muito longe ou numa missão que seja um pouco mais difícil. Acabou. Bom, então é isso. Comentem aí isso. Então é isso. Deixem uma mensagem nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida. E comentem também que jogos vocês acham interessante de usar esse recurso. Como sempre, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, favoritem e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima, Feão. Até a próxima aí, Ud. Caralho, mas eu quero falar até a próxima. Quer falar mesmo? Até a próxima. Faca. Valeu. Não. Valeu. Valeu. Não, valeu. Valeu, valeu. 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 Não vou fazer valeu assim. Fazer assim. Fala valeu. Valeu. Não, valeu curto. Valeu. Valeu. O E tem que ter mais um pouquinho de tempo. Valeu. O U mais curto. Valeu. Foda-se. Valeu é o caralho.